Olá, seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o coordenador da festa em Hora Santo Antônio, aqui de Pinhalzinho, Milton Bichinger, que vai falar um pouquinho sobre essa importante data a se realizar no próximo mês. Milton, seja bem-vindo ao nosso Giro de Notícias. Obrigado, Isabel. Agradecemos também o convite, você, a Fernanda, a equipe do Jornal Sua Voz de Iba, Samara, todo mundo, enfim, né? E a gente está aqui, então, a tradicional festa de Santo Antônio, então este ano sendo outubro, e a gente fez, então, na data mesmo, que é o segundo final de semana de junho, a gente fez, então, a parte religiosa, né? O trido a Santo Antônio. E agora, então, nós temos programado para a semana, do dia 6 até o dia 10, começa, então, na quarta-feira já com as meninas vão confeccionar aquelas cucas deliciosas de Santo Antônio, que são muito procuradas, né? E teremos essa comercialização, então, até ainda devido à pandemia, a gente estendeu mais alguns dias para evitar aglomerações, enfim, então, o pessoal vai ter bastante tempo. Então, isso na quarta, quinta, sexta e também no sábado, até dia 9. No sábado, então, nós temos no dia 9 a venda dos frangos, né? Mas a gente também quer deixar claro, né, Isabel, nós temos vários pontos de venda, inclusive o Jornal também é nosso parceiro, temos aí o banner, né, que indica, as rádios também estão divulgando. Então, que as pessoas comprem as fichas antecipadamente, porque nós só vamos entregar aquilo que for vendido antecipado, né? Nós temos aí outros anos, eram mais de 700 frangos, esse ano são só 400, né? Porque a gente vai só fazer no sábado ao meio-dia. Então, que as pessoas procurem os locais, ou o conselho, ou a secretaria da paróquia para aquisição, né? Assim também vai funcionar com a carne bovina e suína. Por reserva, né? Por reserva, é. Aquisição antecipada, então, a gente tem, sim, uma reserva técnica, se mesmo limitar, terminar as fichas, por exemplo, na sexta-feira, dia 8. Então, a gente ainda consegue remanejar alguma coisa, né? Mas a princípio, então, são 400 frangos. Carne de gado são, então, 600 quilos, né? E a carne suína, então, são 70 espetos de 1,5 kg. Então, todos estão à venda e antecipado, né? É importante lembrar, né, Milton, que em paralelo à venda das cucas e também à reserva das fichas, vocês também estão organizando a rifa, né? A tradicional rifa aqui da paróquia de Santo Antônio. Como que está sendo a expectativa aí de vocês, né? E também gostaria que você falasse, Milton, a respeito do sorteio, né? Quando que vai ser o sorteio? Se vai ser no dia da festa, dia 10, né? De outubro agora. É, esse ano, né, Isabel, a gente, inclusive, em comum acordo com o Conselho e a coordenação da nossa comunidade de Santo Antônio, a gente fez, então, o bloco com 15 cartelas. E lembrando que a premiação, ela é de 40 mil reais, tudo em espécie, né? Primeiro prêmio são 20 mil, né? Está bem destacado, o pessoal que recebe também. E a cartela que custava 15 mil reais, esse ano ela custa só 10. E também aquelas pessoas que desejam ajudar na comercialização, tem uma comissão boa, né? Que outros anos eram duas cartelas, se a pessoa vendia os 10 números, né? E esse ano ela ganha 5. E é bom lembrar que também cada cartela contém 4 números, né? Então, são 4 chances em cada cartela para a pessoa concorrer. E como a festa ainda não pode ser feita de forma física para as pessoas ficarem lá, festejando, enfim, tudo que a gente falou, a entrega, tanto das cucas, as carnes, tudo é sistema de entrega, né? Para quem vai retirar lá no Salão Paroquial. Mas aí, domingo à tarde, nós vamos no dia 10, então, vamos fazer o sorteio dos prêmios, é tudo pelo bingo, né? Como sempre foi feito. Inclusive, nós vamos também pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio, a gente vai transmitir, vai ter lá algumas autoridades convidadas para fazer o sorteio e já imediatamente sai a premiação, né? A entrega, o resultado, é. Então, de forma oficial. Claro, sem a presença ainda de público, né? Apenas restritos àqueles que vão fazer parte, então, da organização para o sorteio, né? Bom, Milton, vou deixar um espaço aqui para você fazer um convite a toda a comunidade, né? Para participar desse momento, né? Ajudando a paróquia também aqui de Santo Antônio em Pinhãozinho. A gente quer agradecer, são sempre muitas pessoas envolvidas, né? Pessoas, assim, anônimas e que se envolvem. Nós estamos, por exemplo, trabalhando, quando termina a organização de um evento, já se começa a trabalhar o outro ano, né? Então, praticamente, não para. Mas a gente tem sempre tido um trabalho, assim, muito bom, uma participação muito boa da comunidade. E é bom também lembrar que esse ano, na celebração de domingo, dia 10, às 9 da manhã, logo depois da missa, nós vamos também fazer a bênção aos motoristas e aos veículos, né? Então, a gente também vai fazer na rua, em frente à igreja, vai ter o caminhão, vai ter os ministros, os padres que vão nos auxiliar. Porque as pessoas pedem, como nós não temos, assim, a data de Santo Antônio agora, né? Fazer o tríduo e tal. Então, a gente pensou, e muitas pessoas pedem, porque nota-se que a fé, né? Essa, dá para se dizer, essa necessidade, né? Da oração, a própria crença das pessoas, isso é legal, né? Então, essa fé se transformando em ação para a comunidade, realmente faz as coisas andar muito bem. E a união faz a diferença, né? Com certeza. E também muitos patrocinadores, né? Pessoas, empresas, desde a confecção dos blocos, né? Que patrocinam, empresas que doam alimentos, as próprias zeladoras de capelinha que fazem esse trabalho de casa em casa, para lembrar as pessoas, ah, você quer doar alguma coisa? Um pacote de farinha, aí um litro de óleo, enfim, um quilo de açúcar, né? Então, com certeza, essa, que nem você falou, essa fé, essa união, colocando em prática, é porque as coisas acontecem, né? Todo mundo pode ver, a igreja foi revitalizada bastante, né? O Salão Paroquiala agora também passa por uma transformação de novo. Aí as pessoas dizem, às vezes, pá, mas o espaço está parado. Sim, mas nós temos, assim, já alguns eventos que acontecem, né? E nós temos as salas de reuniões, enfim. Então, esse trabalho todo e esses recursos que vêm, são para manter e para melhorar a estrutura de quem precisa, bem como todos os serviços da comunidade, da paróquia, da nossa comunidade de matriz Santo Antônio, né? A paróquia é um todo, nós fizemos parte dela. Então, eu acredito assim, eu sempre digo, quem tem casa sabe como precisa, né? Quem está inserido na sociedade para ajudar um pouco, sabe o quanto isso é gratificante também, né? Se colocar serviço. Até mesmo porque é um retorno, é um valor, né? Uma contribuição que volta para a comunidade, né, Milton? Então, é importante também, né? É, ele volta automaticamente para aquele cidadão que, no dia a dia, eu sempre digo tantos que trabalham voluntariamente, dá para você dizer a vida toda, né? Então, nós estamos contribuindo com uma pequena parcela e que é para beneficiar a todos, né? Tá certo, fica aí o convite, né, para você participar da festa, né? Não vai ter festa presencialmente, mas a contribuição vale, né, Milton? Adquirindo aí a sua cuca, o seu frango, né? Ou o seu churrasco, né? Do domingo. A gente fica por aqui, volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Milton, pela participação aqui no nosso Geiro de Notícias. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Amigo Produtor Rural. Está na hora de declarar o ITR. O prazo final é 30 de setembro. A Tecnicom está pronta para lhe ajudar. Fique atento e não perca o prazo. A Tecnicom está pronta para lhe ajudar. A Tecnicom está pronta para lhe ajudar. A CIDADE NO BRASIL